A Europa num Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Está aberto o concurso anual para bandas europeias emergentes, o YouFest, até 4 de janeiro de 2017, para bandas até 6 membros. Os três vencedores, duas bandas e um DJ, estarão em palco no dia 7 de fevereiro, durante 30 minutos, para mostrarem o seu repertório. As despesas de viagem, alimentação e alojamento em Maastricht, Países Baixos, onde decorre o festival, são asseguradas pela organização. O YouFest é o festival anual organizado pelo Fórum Europeu da Juventude, que combina debates políticos de alto nível, workshops temáticos, atividades educativas, música ao vivo e performance artísticas, criando uma experiência única, divertida e significativa de participação. O lema da edição de 2017 é Let's Youth Up Europe. Mais informações no sítio web www.youfastebc.eu Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Ligue 008 0067 Ligue 008 008 0067